Foi lançado hoje na escola de ensino médio Dona Júlia Alves Pessoa o primeiro relatório da pesquisa Violência no Grande Bom Jardim sobre a perspectiva de estudantes de escolas públicas do ensino médio. O estudo analisou a percepção de adolescentes e jovens sobre a segurança e como eles veem a violência no Grande Bom Jardim dentro do ambiente escolar. Veja os detalhes. A violência que acontece nas ruas repercute dentro das escolas de diferentes maneiras. Na vida escolar deste adolescente de 16 anos, a criminalidade deixa marcas. Muitos alunos acabam no meio da família e acabam ficando a mercega, a sossegagem, acabam entrando no mangucirinho, uma maneira de escapar mesmo de alguns problemas psicológicos ou algo do tipo. Muitas vezes esses adolescentes acabam ficando sem um caminho, sem um rumo para o mar e acabam entrando no mundo do crime. O primeiro relatório da pesquisa Violência no Grande Bom Jardim, sob perspectiva de estudantes de escolas públicas do ensino médio, vitimização, percepções sobre segurança e repercussões educacionais, mostrou que para metade dos alunos entrevistados entre 14 e 24 anos, a violência territorial atrapalha o ambiente escolar. As respostas revelam que o comprometimento de paz e o medo são apontados por 65,5% como impeditivo para as condições adequadas de aprendizagem. Além disso, cerca de 8 de cada 10 participantes consideram o bairro inseguro ou totalmente inseguro. Mais de 40% desses estudantes afirmam diretamente que eventos ou situações de violência interferem no desenvolvimento da sua aprendizagem, na sua relação com a escola. E em outros recortes que a pesquisa percebeu, a gente percebeu que há uma consciência dessa rutinização ou dessa violência cotidiana no território que acaba impactando em fatores socioemocionais que repercutem no processo de aprendizado. Ainda segundo o relatório, as violências mais frequentes que os estudantes sofreram foram assalto, violência sexual e furto. Esta estudante de 16 anos conta que o percurso da casa dela até a escola é perigoso. Tem medo da violência, sobretudo a sexual. Ela diz que já pensou até em desistir de ir às aulas. Ocorre muito assédio no percurso que eu vou para ir para a escola. É meio perigoso, sabe? Você já passou por alguma situação dessa de assédio? Sim, várias vezes eu passei dessa questão de assédio. Teve dias que eu fiquei com medo, até com medo de ir para a escola, com medo de acontecer isso sempre. A pesquisa foi promovida pelo Centro de Defesa da Vida, Herbert de Souza, em cooperação com o Grupo de Pesquisa, Violência, Exclusão Social e Subjetivação da Universidade Federal do Ceará, com apoio do Laboratório de Estudos da Violência, também da UFC. O grupo sugere no documento políticas públicas que tragam melhorias ao ambiente escolar no Grande Bom Jardim. É importante que a pesquisa trouxe um dado que os jovens e adolescentes têm na escola um lugar de acolhimento. Então, nossas sugestões é no sentido justamente de que a Secretaria possa ampliar as suas políticas de acolhimento, de escuta desses jovens, núcleos psicossociais nessas escolas, para escutar os jovens, realizar programas de cultura. Então, as nossas sugestões vão muito nesse sentido. A Secretaria de Educação do Estado disse que acolheu as demandas e se comprometeu em implantar algumas medidas para assegurar a cultura de paz nas escolas. Nosso foco será formação em direitos humanos para nossos estudantes e professores e demais profissionais da escola, salas de mediação para conter as violências e estabelecer contatos de cultura de paz, é uma construção da cultura de paz nas escolas, um reforço no atendimento do psicólogo escolar, o psicólogo e assistente social. Nós vamos dedicar dois profissionais aqui para o Grande Bom Jardim, para as escolas estaduais aqui do entorno do Grande Bom Jardim e seguiremos muito firmes nessa perspectiva do protagonismo estudantil. Para nós, nossas escolas são construídas pelos nossos estudantes com boas convivências e boas práticas democráticas.